Vamos ver se você consegue ler? Oi, tia-tia. Eu tinha um ano doce mais, mas eu comi. Isso, já leu o celular. Muito bem, de novo. Agora aqui, ó. O que está escrito aqui? O que me deixa feliz. O que te deixa feliz? Desenha para a mamãe. O que te deixa mais feliz? Vai cuidar do nariz. O que te deixa muito feliz? Pensando? Não sabe o que te deixa feliz? E aqui, ó. Lê aqui. O que me deixa triste. O que te deixa triste? Também tem que desenhar. Aqui, ó. O que me deixa bravo. Aqui é o que te deixa brava. Você vai desenhar. E aqui, ó. O que está escrito aqui? Do que eu tenho medo. Do que você tem medo? Também tem que desenhar. Vamos desenhar? Tenho medo de que? Vamos pensar. Vamos pensar. Estou preparando aqui o picadinho, né? Para amanhã. Já refoguei no alho, na cebola. Já refoguei não, né? Estou refogando, na verdade. Então, daqui a pouquinho eu vou colocar os temperos. Picadinho já ficou pronto. Olha como ele ficou suculento. Nossa, que delícia. Mas eu confesso que eu já estou enjoada. A gente faz tanto que a gente acaba enjoando. Deu esse pote grandão aqui. Tem aproximadamente um quilo e meio de carne aqui. Aí, o frango em cubinho também já está pronto. O Nick está de pé aqui. Oi, meu amor. Está sentindo o cheirinho? E aqui é o frango que eu vou desfiar. Eu vou dar uma desfiadinha nele. Mas acho que eu vou fazer com a colher mesmo. Não sei se eu vou ligar a batedeira não, porque faz uma sujeira tão grande. O frango ficou tão molinho que está dando para desfiar ele só com a colher. Nossa, o Nick está enlouquecido aqui. Ele está sentindo o cheiro? Ele está enlouquecido. Mas nem pensar em comer esse frango, porque tem tempero, né? Tem bastante tempero. Mas olha. Nossa, ficou bom, gente. Ficou bom. Eu estou desfiando assim mesmo com a colher. Eu não chacoalho mais para desfiar, porque eu já estraguei uma panela de pressão fazendo isso, né? Então, eu nunca mais desfiei desse jeito. Então, geralmente eu desfio na batedeira. Mas como eu estou desfiando quando está com um pouquinho de caldo ainda, então, nossa, espirrava por tudo e eu não estou afim de ficar limpando. Então, estou desfiando com a colher mesmo. Olha, está tão macio que só de eu ficar fazendo assim, olha, com a colher eu já desceio o frango todinho, rapidinho. Agora, eu vou transferir para o pote e vou guardar para amanhã. Bom, eu vou preparar para a gente agora uma batata doce. Eu vou fazer ela no vapor, né? Na verdade, eu sempre faço no vapor, mas nem sempre eu faço no microondas. Eu faço no microondas só quando eu estou em casa. A gente faz na panela de vapor, de cozinhar vapor, na minha mãe, né? Eu já mostrei algumas vezes aqui. Como é para mim e para o meu marido só, a gente está tentando fazer uma dietinha aí, que a gente andou abusando muito no fast food. Então, a gente está dando uma maneirada agora. Então, eu vou fazer aqui uma batatinha doce para a gente. Já coloquei aqui na minha múltipla. Agora, eu vou colocar, já tem água aqui embaixo. Vou colocar uns oito minutinhos, mais ou menos, no micro. Opa! E já, já está pronto. Vou, como eu tenho três tipos de proteína, depois ele vai escolher qual que ele prefere. Se ele quer carne, se ele quer frango. Completo com uma saladinha, uma omelete. E esse vai ser o nosso jantar fit. Então, eu vou colocar aqui. Oito minutos. Bom dia! A mamãe está gravando. Oi, titia. Cara, estamos saindo. Estamos indo lá para a minha mãe. Hoje é dia de muitas marmitas. Nossa, a claridade está atrapalhando. Hoje é dia de muitas marmitas. E aí, a gente está saindo agora. Tem que passar lá no meu outro condomínio, tem que passar no açougue, enfim. Hoje vai ser um dia cheio. Tá bom? Um ótimo dia para vocês e continuem com a gente. Oi, pessoal. Olha quantas marmitas nós fizemos. Quer dizer, está faltando ainda, né? Está faltando essas que estão aqui, que eu ainda não terminei de montar, que ainda não deu tempo. Hoje nós fizemos de prato do dia panqueca com molho branco e frango, né? Então, essas daqui tem arroz. Essas daqui é só panqueca. E essas daqui... Uma tem arroz integral e a outra tem arroz com abobrinha. Aqui é a yakisoba. Tem vários yakisoba. Essas daqui são todas para o Itaú. Esse daqui é para a minha vizinha. E esses daqui é para o meu vizinho. Essa fileira aqui é tudo para o vizinho do outro prédio, né? Que é onde eu morava. Então, para ele tem yakisoba. Tem arroz e feijão picadinho. Arroz e feijão carne moída com vagem e batata. Esse daqui também, arroz e feijão carne moída com vagem e batata. Esse daqui vai para o Itaú. E esse daqui é para o meu vizinho que trabalha no Itaú. Olha que coincidência. Então, tem abobrinha, carne moída com legumes e mix de legumes. Aqui é para a cliente que mora lá no prédio. Arroz, integral, feijão picadinho. Uma tem mix de legumes e a outra tem repolho. E aqui é para o meu cliente também que mora lá no prédio. Ele também agora está pegando nessas marmitas aqui. Que é bem melhor, né, gente? Pelo menos dá um respiro para o nosso meio ambiente. Não precisa jogar tanto lixo fora, né? Ainda faltam montar as dele. Está faltando três ainda. E é isso. Então, essas são as marmitinhas de hoje. Oi, pessoal. Acabamos de chegar em casa. Estou aqui guardando as minhas compras de açougue. Aqui é sempre a mesma coisa, tá, gente? Lagarto. Hoje eu peguei lagarto também bem fininho para fazer sexta-feira. Nossa, deu branco. Filé parmegiana. Tem frango em cubinho, frango em pedaço. Tem o peixinho, tem carne moída. Hoje tem um pouquinho menos da semana passada. Porque eu ainda tenho, acho que, uns três pacotes na geladeira, tá? Então, é isso. Vou colocar no freezer agora algumas coisas. O restante na geladeira. Amanhã é feriado. E eu tenho algumas coisas para ajeitar aqui em casa. Oi, pessoal. Bom dia. Hoje é... Que dia que é hoje? Quinta-feira, dia 11 de junho. Hoje é feriado. Provavelmente o dia que o vídeo vai para o ar, assim pretendo. Bom, o meu marido foi trabalhar. Eu hoje não trabalho porque o banco está fechado, né? Feriado, enfim. Aquele feriado que anteciparam. Aí tem coisa que está aberta, tem coisa que está fechada. Uma confusão. Enfim, coisas de política, né? Aí, eu estou aqui em casa. A Alice acabou de acordar. Eu vou adiantar umas coisas para amanhã. Porque amanhã eu tenho muita encomenda, muita encomenda, graças a Deus. E hoje eu preciso adiantar algumas coisas. E eu também vou dar uma geraca em casa. Eu preciso varrer tudo, passar sequita em tudo, tirar pó. Eu tenho que passar roupa. Eu preciso ir no mercado, comprar algumas coisinhas que estão faltando. Enfim, bastante coisa para fazer. E é isso. Então, agora eu vou começar pela cozinha. Por volta de umas 11 horas, mais ou menos, eu vou sair. Não sei se a gente vai comer alguma... Vou pegar alguma coisa na roupa comer. Não sei ainda, estou vendo. Tá? Mas aí, venham comigo e eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia. Tem esses quatro pacotes de carne para fazer. O de sempre, né? Picadinho. Frango em cubinho. Carne moída. E filé de peito, né? O frango que eu vou pôr ele inteiro na panela. E vou desfiar. Só que é o detalhe. Esses dois aqui vão na panela de pressão. E eu só estou com uma aqui, porque é a da minha mãe devolver. Na verdade, ela é minha, né? Eu deixo lá, porque lá a gente usa mais. Então, eu vou ter que fazer esse daqui. Ele demora um pouquinho mais. Enquanto isso, esse daqui eu vou deixar... Vou deixar ele em stand-by. Daqui a pouquinho eu mexo com ele. Esses dois aqui eu posso colocar normal, que não tem problema. Só esse aqui que vai ficar por último. Eu vou deixar para cozinhar agora mais cedo, porque mais tarde fica com cheiro forte de comida pela casa, né? Se eu deixar para fazer muito de noite, aí fica o dia todo... Fica a noite todo aquele cheiro de comida pela casa. A minha cozinha, ela é aberta, né? E a gente tem fechado mais cedo as janelas por conta dos mosquitos, que agora deu para dar a perna e longa aqui, né? Ninguém merece. Achei que eu estava livre disso. No outro apartamento eu não tinha isso, né? Lá era 15º andar, então lá não tinha problema com mosquito. Agora aqui tem bastante, porque tem muita árvore aqui no condomínio, né? Então, aí acaba atraindo essas pragas, né? Bom, enfim. Então, eu vou fazer agora na parte da manhã mesmo. Assim, tem o dia todo para casa ventilar e sair o cheirinho de comida. Então, vamos lá. Vou começar, então, pelo picadinho e pela carne moída. Esses dois aqui eu vou deixar no limão para tirar aquele cheiro forte do frango. Porque eu estou sem vinagre, né? Preciso ir no mercado. Preciso urgente comprar vinagre. Preciso urgente comprar vinagre. Oi, titias! Olha só quem está de máscara igual! Dá um sorriso, ó. Sorriso de máscara? Ficou um pouquinho grande. Preciso dar uma apertadinha, dar um nozinho. Que cara linda! Mostra como a gente está linda igual. Vamos lá. Agora a gente vai dar um pulinho lá no mercado rapidinho. E daqui a pouquinho a gente já está de volta. E eu continuo gravando, tá bom? Música de fundo. Música de fundo. Música de fundo. Legenda Adriana Zanotto